Oi pessoal, hoje é um dia boida importante para mim, é o dia em que... O que é isto? Vim me inscrever na faculdade. A faculdade está ali já, vocês já vão ver. Estou mesmo ansioso por ir lá. Eu vou tirar o curso de comunicação empresarial no ICHEM. Portanto, bora! Vamos ver e estou ansioso por ir fazer a inscrição e fazer a candidatura e fazer isso tudo. Venham ver. Oh Teresa, o que é que estás a fazer aí? Vá, Yogi, se finge. Ninguém viu, ninguém lhe conta, ninguém estava a reparar que tu não conseguiste abrir uma janela. Vês, eu sabia que tu conseguias abrir a janela. Eu sabia que conseguias, mais tarde ou mais cedo, eu sempre acreditei. Está aberto. Está aberto? Está aberto. Esta está aberta. Oi, oi, olha o meu carro. Oh, 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 olha o meu carro. Um estacionamento perfeito. Os tetos é que são bonitos, não é? Isto foi um palaceto. Isto foi um palaceto. O Duque. Estão a seguir o Filipe. Filipe? Filipe? O Filipe abandonou-me. Filipe. Ah, o Filipe está aqui. Vamos passar por um jardim que o Filipe gosta muito daqui da faculdade. Que engraçado é a porta de saída. Até assim, temos o Jardim do Principial todo do nosso setor. Um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno. Muitas pessoas têm acesso a este jardim. Claro. É este. Quer dizer, toda a gente tem acesso ao Jardim do Busco. Está aberto a toda a gente. Oi. A mim não. É a Dona Fátima que me vai fazer a inscrição no Enxame. E provavelmente a vocês também. Quando vocês aqui vieram. Eu e ela tivemos uma discussão, pai, de quê? Meia hora. Primeira vez que eu cá vim. Muitas dúvidas, mas parece que eu as tirei todas. Vamos agora fazer a inscrição e fiquei aqui com umas imagens. Então conta lá, expectativas. Expectativas. Que o Benfica seja campeão. Acima de tudo ser feliz, não é? Acho que esse é o objectivo de vida de toda a gente. Acho que deve ser. É ser feliz. Isto é uma entrevista, não é? Eu já percebi. O que é que dizem os teus olhos, João? Próxima pergunta. Tens mais alguma? E porquê comunicação empresarial, já agora? Porque quis tirar um curso que não fosse completamente fora da área da música. E na realidade o único que eu me identifico é mesmo comunicação. E neste caso empresarial, devido a tudo aquilo que alberga. Ações públicas, alberga jornalismo, tratamento de informações digitais, um bocadinho de marketing também. Portanto, isso também acho que me ajuda na minha carreira. Nas decisões que vou tomar na minha vida profissional. E daí também um bocado de comunicação empresarial. Depois vou tirar a comunicação empresarial num melhor sítio para tirar a comunicação empresarial. Muito obrigado por teres assistido ao meu vídeo. Se gostaste, certifica-te de dar um grande thumbs up e subscreve o meu canal. O link vai aparecer mais ou menos aqui em cima. Isto não é advertide. Isto não é advertide. Bora lá, toda a gente a seguir as redes sociais e o Instagram também no Instagram. Até já! Tchau!